Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Deus abençoe você que sintoniza a TV Canção Nova, rádio, internet. Deus abençoe a sua vida. Que a graça de Deus esteja sobre você. A nossa oração aqui, a nossa intercessão, que ela chegue até onde você está. Essa é a nossa missão. Deus abençoe. Obrigada também você que está aqui visitando a Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua oração, pela sua companhia, nossa equipe. Deus abençoe também, viu? Deus abençoe o trabalho de cada um. Acolha meus irmãos que estão aqui, o Sapo, que já está tocando para nós. Obrigada, viu, Sapo? Deus abençoe. Juliana de Paula, nossa queridíssima, bem-vinda. É uma alegria estar aqui nessa hora para rezar com esse povo lindo de Deus que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Muita gente que está conectada conosco nessa hora rezando através do seu computador, aí no seu trabalho, além Brasil. Deus abençoe ricamente. Amém. Nosso querido Padre Alessandro, bem-vindo, viu, Padre? Bom dia, Rogerinha. Deus abençoe. Obrigado a você que nos acompanha. Estamos iniciando o novo mês, mês missionário da nossa igreja. Rogerinha, me dá licença para dizer uma coisa? Ok. Me partilha pessoal. Pode ser. O Padre, antes de ser Padre, ele é diácono, né? Porque o sacramento da ordem na nossa fé é em três graus. E hoje, eu, Padre Fabrício, Padre Fábio, estamos completando 14 anos de vida diaconal. Então vamos aplaudir, gente? Que lindo. Parabéns. Dia de Santa Teresinha. Nós fomos ordenados lá na Catedral de Lorena, uma época que a catedral era bonita, toda enfeitada. E no dia de chuva, chovia muito. Eu estava indo para a Catedral debaixo de chuva, mas foi uma bênção para nós. E hoje, estamos completando 14 anos de ordenação diaconal. Que Deus abençoe muito, viu, Padre? Amém. E a graça da perseverança, a graça da fidelidade em Deus e a graça da santidade. Com certeza. E rezando pelo Padre, a gente aproveita e reza pelos padres no dia de hoje. Já os coloco em oração, pedindo ao Senhor que os visite. Mas também, todos os pedidos que chegam até nós, quero colocar a Solange que está pedindo oração pelo seu filho Lucas Gabriel e Camila Antunes. A Soninha que está rezando pela sua família. A Gislane Martins que diz que quer agradecer ao Senhor Jesus pela cirurgia da sua irmã que correu tudo bem, graças a Deus. Que bom, boa notícia. Também é aniversário do Guilherme, discípulo da comunidade Canção Nova, que Deus o abençoe desde já. Quero colocar também uma criança, Padre Alessandro, que está no ventre da sua mãe. Ela se chama Joaquim e ela tem uma má formação no coração. Eu recebi essa notícia e eu já estou rezando pelo Joaquim. Eu peço também que você reze. Os médicos dizem que ele não vai sobreviver quando ele nascer, porque a má formação no coração dele é muito grande. Mas nós acreditamos no milagre, ele ainda está no ventre da mãe. Deus pode fazer tudo. Então nós vamos rezar por essa gestação, por essa criança. Nós rezamos também por Ana Francisca Campos, que pede oração pela sua família e pelo seu casamento. Rezamos por Irene Moreira, que pede oração pela sua filha, em especial pelos seus filhos Ederson e Edson. Rezamos por Maria José Corrêa Norberto, que pede oração pelo seu filho Fábio. E pelo aniversário de Maria Aparecida, de Lagoa de Freitas, ela é sócia evangelizadora e também porta a porta da canção nova. Então com essas intenções nós colocamos também a sua intenção. Você que está nos acompanhando desde agora, que acordou com algo muito especial no coração. Algo que veio, vamos dizer assim, falando, talvez durante o teu sono e você ao despertar veio de novo isso. Coloca em oração. Talvez Deus hoje, para agir, precisa ver a sua oração e escutar o seu coração. Amém! Vamos rezar, mas antes vamos cantar, porque a música vai ajudar a gente a abrir o coração para a gente entrar em sintonia com Deus. Senhor, me ponho em tua presença aqui Para buscar o teu favor Em minha vida Preciso de ti Conheces bem esse meu coração Que sofre mais que orgulhoso Não se rende Não se dobra, não Aproveita que eu estou aqui E retire essa frieza do meu peito Canta mais uma vez Aproveita, Senhor, que eu estou aqui Aproveita que eu estou aqui E retire essa frieza do meu peito Aproveita essa abertura em mim E conduza a minha vida do teu jeito Eu aceito Derrama a tua graça sobre mim Transborda a tua unção e o teu poder Recria a minha vida toda em ti Se me liberta, Senhor, verdadeiramente livre sou Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém E ontem quando eu estava rezando a noite O Senhor Jesus Ele me dava uma direção Ele me falava Rogéria Cuidado com as palavras venenosas E eu dizia Senhor Essa é a direção que o Senhor tem Para o dia de amanhã Quando eu saí do camarim Fui para a capela Mais uma vez rezar E o Senhor veio me confirmando na palavra Dizendo a mim Através da palavra de Mateus 12 Capítulo 33 Que era necessário cuidar das palavras Mais uma vez Jesus confirmou Então eu não tenho dúvida De que essa é a direção de Deus Para nós hoje E Ele diz em Mateus 12 33 Ou a árvore é boa E o fruto bom Ou a árvore é má E o fruto é mau É portanto pelo fruto Que se conhece a árvore Víbora que sois Como podeis falar coisas boas Sendo maus A boca fala Daquilo que o coração está cheio Quem é bom Faz sair coisas boas Do seu tesouro Que é bom Mas quem é mau Faz sair coisas más De seu tesouro Que é mau Eu vos digo De toda palavra Vrã que se proferir Há de se prestar Conta no dia do juízo Por causa das suas palavras Será considerado justo E por causa das suas palavras Serás condenado Deus veio confirmar para mim Em oração Antes de eu chegar aqui Que realmente Ele quer nos livrar Das palavras vãs Quer nos libertar Das palavras odiosas E quer também Que nós prestamos atenção Nas palavras Que nós proferimos Nas coisas que nós atraímos Para nós mesmos E para a nossa vida A palavra de Deus Vai dizer Ou a árvore é boa E o fruto é bom Ou a árvore é má E o fruto Que ela produz É mau É portanto Pelo fruto Que se conhece a árvore Víboras que sois Diz o Senhor Forte, né? E ele diz A boca fala Daquilo Que o coração Está cheio Quem é bom Faz sair Coisas boas Do seu tesouro Que é bom Mas quem é mau Faz sair Coisas más Do seu tesouro Que é mau Eu vos digo De toda palavra vã Que se proferir Há de se prestar conta No dia do juízo Quais são as palavras Que você tem proferido Jesus hoje nessa oração Quer realizar em nós Uma grande libertação Porque uma palavra nossa Pode edificar Mas uma palavra pode destruir Uma palavra pode levantar o irmão Mas uma palavra pode fazer ele cair Uma palavra pode trazer cura Libertação Direção Sabedoria Para a vida de alguém Que precisa Mas uma palavra Pode levar aquela pessoa Para o fundo do poço Pode levar até alguém A se matar Sabia disso? Quantas pessoas E de quantas pessoas Já ouvimos isso? Depois que eu ouvi Tal sentença Eu tive vontade De tirar a minha vida Depois que eu recebi Aquela palavra amarga A minha vontade Era de me atirar Na frente de um carro Uma palavra Um fruto mal Que sai do nosso coração Pode levar alguém Ao desespero Uma palavra Pode envenenar a nossa alma Pode roubar a sua fé É ou não é? Quantas vezes Alguém disse coisas Para você E você começou A duvidar Da sua fé Da igreja Você começou A duvidar Dos sacramentos Porque aquela palavra Era envenenada Ela envenenou A sua fé Jesus já me dizia Ontem à noite Em oração E hoje me confirmava Pela manhã Minha filha Cuidado com as palavras Venenosas Cuidado com o veneno De Satanás No meio de vós Cuidado com essas pessoas Que chegam Fazendo críticas Comentários Sobre este Sobre aquele E envenenam A sua fé Envenenam A sua esperança Meu filho Hoje Deus Quer nos libertar De palavras Que nos levaram Para baixo E até palavras Infelizmente Malditas O que são palavras Malditas? Palavras Amaldiçoadas Cheia de maldição De maldade É aquilo que diz A palavra Quem é bom Faça aí Coisas boas Do tesouro Que é bom Quem é bom Fala coisas boas Quem é bom É capaz De levantar Uma pessoa Quem é bom Sabe até corrigir Com brandura E com bondade Quem é bom Sabe levantar O seu próximo Mas quem é mal Pode destruir Faça aí Coisas más Do tesouro O tesouro Da pessoa O interior Dela é mau Está cheio De ódio De vingança De inveja De maledicência De fofoca De ira Então aquilo Que a pessoa Fala Ela Transborda Aquilo que está No coração Então se o seu coração Hoje Transborda ódio Sentimento de vingança É hora de Deus Pedir a Deus A sua libertação Porque tem uma raiz Nisso Você fala assim Porque de repente Você foi machucado E não sei porquê Você profere Palavras pesadas E críticas Porque em algum momento Também você foi criticado Em algum momento Alguém rebaixou você Em algum momento Alguém humilhou você E de alguma forma Você quer retribuir Você quer falar E aí O coração Que está cheio De ressentimento De ódio De confusão Fala aquilo Que está dentro O seu mundo É esse Você viveu Esse tempo Assim E aí você É incapaz De elogiar Uma pessoa Você já viu Alguém assim? Por mais que a pessoa Faça coisas bonitas Por mais que a pessoa Tenha talentos Os dons A pessoa É incapaz De dizer E olhar Para ela Nossa Você é uma pessoa Boa O que você faz É bom Porque dentro Do coração Dela Mora a inveja O ressentimento A humilhação Pela qual ela passou Mas hoje nós vamos Pedir a Deus A libertação Vamos ficar em pé Vamos pedir a Jesus Libertação Das palavras Que foram Proferidas Sobre nós Maldições Mas também Das palavras Que nós Proferimos Contra os outros Gente A direção De Deus Não tem outra E o Senhor Me confirmou Isso Ele me falava Ontem A noite Ele me confirmou Hoje pela palavra Eu não estou aqui Inventando nada É a ação De Deus Deus quer libertar Você De toda Palavra De ódio De maldição Proferida Contra você Mas também Palavras Que você mesmo Proferiu Contra as pessoas E isso Acabou Com a vida De alguém Isso levou Alguém Ao pecado Isso levou Alguém A largar A sua fé Aquela fofoca Aquela Aquele comentário Que foi feito Afastou Aquela pessoa Da igreja E hoje Nós estamos Pedindo a Jesus Que pela força Do seu Espírito Nos liberte Levanta seus braços Vá pedindo Ao Senhor A graça E a unção Do Espírito Sobre você Vem Espírito Santo de Deus E vem lavando O nosso interior Vem Espírito Santo de Deus Conduz Essa oração Espírito Santo Eu permito A tua ação Eu quero e desejo Vem falar em nós Vem agir em nós E vem nos libertar De toda palavra Que causou em nós Condenação Que nos levou Para a condenação E que levou O outro Para a condenação Tem de piedade Misericórdia Liberta-nos Senhor Jesus Age em nós No dia de hoje Retira Jesus Toda a opressão Causada Pelas más frutos Da nossa alma Pelas más atitudes Pelas coisas ruins Tem de piedade Solte a sua voz Ora no Espírito Solte a sua voz Na linguagem dos anjos Está permitindo Até mesmo Que toda a opressão Você que está aqui Você que nos acompanha Talvez você não ore línguas Mas vá pedindo Essa graça de Deus Sobre a sua vida Eu sinto muito forte Que o Senhor Quer libertar famílias De opressões Relacionadas até mesmo A essa questão Das palavras Palavras muito fortes Como a Rogerinha Foi trazendo Palavrões inclusive Dentro de casa Um que vai falando Mal do outro O Senhor fala Inclusive de famílias Núcleos familiares Que não se falam Uns com os outros Por conta disso De palavras malditas A princípio Talvez as pessoas Não tivessem intenção De fazer mal Mas essas palavras Trouxeram divisão Para a sua casa Para a sua família Irmão que não fala Direito mais com o irmão Porque soube Que o outro Falou mal do seu filho Falou mal da sua casa Palavras venenosas Mesmo Que arrastou o outro Para a lama Foi essas palavras Que você usou O que você disse Meu irmão Arrastou fulano Para a lama Inclusive o Senhor Está tocando agora Libertando a família Que não se fala Muito dividida Porque você diz Que a situação Que o seu filho Se encontra hoje Essa depressão Em que ele se encontra Hoje É consequência Daquelas palavras Que foram ditas Naquele dia Em que a família Estava reunida É consequência De palavras Que foram ditas A ele Até mesmo De pequenos segredos Situações Que não eram Para ser reveladas Mas aquela palavra Ou aquela intenção Inicialmente Que talvez Não tenha sido Tão De ruim De acabar Com a vida Do outro Provocou Uma doença O Senhor O Senhor Está retirando Mesmo Dessas famílias Toda essa opressão Que chega Até vocês Através Da falta De saúde Da falta De harmonia Da falta De amor Da falta De perdão Por palavras Venenosas Por palavras Que foram ditas Proferidas Com maldade Ou até mesmo Sem maldade Mas que não eram Para ter sido Ditas O Senhor Está lavando Agora pela graça Do Seu Espírito Canta comigo Lava Purifica E restaura-me De novo Serás o nosso Deus E nós Seremos O Teu povo Derrama 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 Sobre Nós Água Do amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Erga os Seus braços E clama Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Jesus Canta Jesus Manda Teu Espírito Para Transformar Meu coração Jesus Estou cargando Uma mulher Que até hoje Lembra Das palavras Do seu esposo Quando ele Saiu de casa A humilhação Foi doído Para você Ouvir tudo aquilo Aquilo caiu Sobre você E amargurou Seu coração E até hoje Minha irmã Você não consegue Se libertar Daquelas palavras Tão duras Jesus Ele quer curar O seu coração Dessa palavra Que caiu E te rebaixou Tem de piedade Misericórdia De todas Essas pessoas Jesus Que foram Humilhadas Que de alguma Forma Ouviram Que elas Não precisaram Ouvir E que de alguma Forma Afetaram A alma O coração Daquelas pessoas Jesus Me mostra Uma adolescente Que reza Conosco Uma menina Que ali No meio Onde você Vive Você Sofreu Ali o bullying A perseguição Repararam Na sua roupa Repararam No seu jeito Comentaram Sobre você E até hoje Você está Presa Numa depressão Uma depressão De adolescente Uma menina Uma menina Que não Sai de casa Porque tem Vergonha De si Mesma Tem vergonha Do que as pessoas Vão dizer De você Eu peço a Jesus Que cure você De tudo aquilo Que você Sofreu De humilhação De desprezo E que fez com que você Se trancasse em casa Não quisesse mais Amizades Não estivesse mais Em contato Com as pessoas Porque todo mundo Para você Hoje É alguém Que está pronto A te criticar Em nome de Jesus Se liberta De tudo isso Foram palavras Que saiu De um coração Que estava Cheio de maldade Que estava Cheio ali De intolerância Tem de piedade Misericórdia Senhor Liberta Liberta Jesus Essa pessoa Que ouviu tanto Você é um burro Você não tem Inteligência Você não vai Se dar bem Na sua vida E isso Foi Sendo absorvido Por você E você Se assumiu Uma pessoa Que não consegue Fazer nada Na vida Uma pessoa Que não é Inteligente Você assumiu Uma inverdade Porque alguém Um coração Repleto De maldade Soltou isso Contra você Liberta Senhor Jesus Jesus está Tocando Um casamento Que foi Amaldiçoado Por parentes Muito próximos E que dizia Você vai sofrer Você vai ser Infeliz Esse casamento Não vai dar certo Até hoje Essas palavras Vêm sobre você Como maldição Que Jesus Lave com o seu sangue Porque daquele Tesouro Daquele coração Naquele momento Só saiu Maldade E ele foi Sobre você E ele derrubou Você Não permita Não permita Que palavras Venenosas Como Jesus Mostrava Cuidado Essas não são As minhas Palavras Essas não saíram De um coração Que era movido Por mim Cheio do espírito Mas Jesus Também quer tocar Pessoas Que também Hoje Porque o coração Está machucado Estão dizendo Coisas A toa Por aí Estão machucando Estão ferindo Às vezes Porque o coração Está ferido Coloca a mão No coração Vai Reza por esse coração Como a Juliana Cantava Esse coração Maguado Ferido Frio Esse coração Que está aí Explodindo Também Maldade Que também Está explodindo Na vida Das outras Pessoas Críticas E tudo mais Porque está ferido E eu peço A Jesus Que toque Profundamente No seu coração Que foi ferido Para que ele Para que ele Seja curado Por Jesus Seja repleto Do espírito Vem Senhor Que o nosso coração Jesus Que as vezes Fica armado Contra os outros Crítico Nós pedimos Jesus Cura O nosso interior Tende piedade E misericórdia Toda pessoa humana Todo ser humano É feito A imagem E semelhança De Deus Nós somos A imagem De Deus Neste mundo Por isso As nossas Palavras Elas tem Uma força Criadora Se você for olhar Lá no Gênesis Deus criou Todas as coisas A partir da palavra Faça-se 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 a luz Faça-se O firmamento Por isso A nossa palavra Ela tem efeitos Positivos Ou negativos Porque ela participa Do dom Da força criadora De Deus Por isso Por isso Por isso que quando eu Profiro uma palavra De benção Esta palavra Abençoa Se eu profiro Se eu profiro uma palavra Das nossas palavras A boca fala Daquilo que o coração Está cheio Então nós podemos Precisamos nos examinar Hoje Fazer um autoexame E perceber Se eu falo muitas coisas ruins Por quê? É porque o meu coração Está cheio De coisas ruins Se eu consigo Falar coisas boas É porque o meu coração Está cheio De coisas boas E aí vem então O meu trabalho Do que eu estou enchendo O meu coração? Quais são as coisas Que eu estou assistindo? As coisas que eu estou vendo? As músicas que eu estou ouvindo? As conversas que eu estou tendo? Os livros que eu estou lendo? Tudo isso é que vai enchendo O nosso coração O nosso coração é cheio Vai se enchendo Daquilo que está ao nosso redor As pessoas que estão ao nosso redor As pessoas com quem nós convivemos E aí nós vamos tomar cuidado Se eu assisto de repente Muitas novelas que são Contra a moral Destroem a fé Aquelas coisas vão entrando No nosso coração Faz um raciocínio comigo Por que o nosso país hoje É cheio de violência? Veja os filmes A que nós assistimos Ao longo de décadas Que eram passados Para nós assistirmos E que nós achávamos Lindo e maravilhoso Tudo isso foi colocando Uma cultura de morte No meio de nós Por que nós temos Tantos divórcios hoje? Vejam quantas novelas Fomentaram o divórcio A destruição das famílias E a gente às vezes Como dizia o Padre Léo Às vezes a gente até Torcia naquela novela Para aquele casal Se desfazer Entrou essa cultura No nosso coração Então nós precisamos Olhar aqui dentro O seu coração hoje Está cheio do que? Do que você tem enchido O seu coração? Esse é o primeiro passo Que nós precisamos fazer Mas há uma outra coisa Que nós precisamos também cuidar Uma coisa é alguém Falar alguma coisa para mim E outra coisa É eu aceitar Aquilo que o outro fala Então a palavra Ela só vai ter o efeito Na sua vida A partir daquilo Que você também Assume na sua vida Se o seu coração É cheio de bondade Ainda que alguma pessoa Fale uma palavra De maldição para você Você não vai tomar posse Daquela maldição Porque no seu coração Não cabe essa maldição Porque o seu coração É cheio de coisas boas Você está entendendo O que eu estou querendo dizer? E por que eu estou fazendo Essa exortação para você? Porque senão a gente Acaba correndo o risco De cair num vitimismo Ah, porque fulano Falou isso para mim Ah, porque cicrano Fez isso comigo Ah, porque o meu chefe Me disse isso Ah, porque o meu marido Falou aquilo Tá bom Eles até podem ter falado Mas você não precisa Assumir as coisas ruins Que eles falaram E eu posso pedir Mais uma coisa para você? Mais uma coisa? Quando alguém Começar a falar Coisas ruins para você E você perceber Que aquela pessoa Está ferida Reze por ela Porque aquele coração Está muito machucado E aqui eu quero dizer De maneira muito especial Para você marido Para você mulher Quantas esposas Hoje estão com o casamento Estremecido Por conta das falas Que o seu marido fez Talvez aquelas falas Que o seu marido Revelaram para você Um marido ferido Um marido machucado Um marido que de repente Viu os seus pais Num casamento muito difícil E que está reproduzindo isso No seu casamento Se você tiver a coragem De dar um passo além Você vai perceber Que as palavras ruins Revelam Uma pessoa ferida E aí ajude esta pessoa Se você não puder Reze por ela Eu vou te dar uma oração Muito simples Que você pode fazer Reza sim Conforme você vai ouvindo As palavras negativas De maldição Diga Senhor Jesus Que o seu sangue precioso Quebre o efeito Destas palavras de maldição Vamos rezar assim comigo? Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Que o teu sangue precioso Que o teu sangue precioso Quebre Quebre O efeito O efeito Destas palavras Destas palavras De maldição De maldição Você que ouviu tantas palavras de maldição Na sua casa Na sua família Do seu trabalho Reza para você agora Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Que o teu sangue precioso Que o teu sangue precioso Quebre em mim agora Quebre em mim agora Os efeitos Os efeitos Das palavras de maldição Das palavras de maldição Que eu já ouvi na minha vida Que eu já ouvi na minha vida Vou te pedir mais uma coisa ainda Lembra agora daquela pessoa Que sempre te diz Palavras negativas Palavras de maldição Lembrou dessa pessoa Lembrou da situação Reza assim comigo agora Senhor Jesus Senhor Jesus Que o teu sangue precioso Que o teu sangue precioso Quebre em mim agora Quebre em mim agora Os efeitos Os efeitos Das palavras de maldição Das palavras de maldição Que Diga o nome da pessoa Falou um dia pra mim E se liberte desta maldição Porque você é feito parabéns Obrigada Jesus Nós te bendizemos Te louvamos E eu sinto que nesta oração E na reflexão do padre Alessandro Muitas pessoas tomaram Consciência De palavras proferidas Sobre você E que você acabou Assumindo na sua vida E que você acabou Absorvendo E que por isso Te levou a enfermidade Te levou a depressão Te levou ali A achar que você Era aquilo Que as pessoas diziam E você não é Você é muito maior Você é filho de Deus É filha de Deus Que Jesus também Liberte todas as pessoas Que também Proferiram palavras Nós rezamos agora sobre elas Mas eu convido você A levantar seus braços O que você e eu Também nós Proferimos palavras de maldição E vamos pedir a Jesus Orando no Espírito Que Ele quebre toda maldição Por nós lançadas Críticas por nós lançadas Por nós proferidas Palavras que nós falamos Sobre os nossos filhos E proferimos sobre eles Palavras que nós proferimos Sobre a nossa casa Nossa família Sobre o nosso trabalho E sobre as pessoas Que trabalham conosco Palavras do tipo Queria que aquela pessoa morresse Queria que aquele fulano fosse embora Queria que aquela pessoa desaparecesse Que ela nunca mais cruzasse o meu caminho Nós proferimos sim Durante a nossa vida Palavras desta forma Desta maneira E nós queremos renunciar Senhor Jesus E diga a Jesus Eu renuncio Senhor Eu retiro a maldição Senhor Eu retiro a maldição lançada por mim Sobre a vida daquela pessoa Sobre a vida daquela outra pessoa E de todas as pessoas Que passaram por nós Nós renunciamos E nós pedimos Jesus Lava com teu sangue Eu me arrependo Você pode dizer Eu me arrependo Porque eu amaldiçoei o meu irmão Eu me arrependo Jesus Porque eu menti sobre o meu irmão Porque eu critiquei Porque eu rebaixei Porque eu humilhei Jesus Eu me arrependo Eu me arrependo Eu me arrependo Jesus E eu lanço fora Eu retiro Toda a maldição E toda a palavra Por mim proferida Que rebaixou o meu irmão Que o humilhou Que tirou dele a dignidade Jesus Que o Senhor liberte Senhor Onde quer que ele esteja Se ele é vivo Ou se ele está na eternidade Mas a minha palavra Jesus Eu retiro E eu peço Senhor Lava com teu sangue Tende piedade Misericórdia Jesus Lava Purifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos o teu povo Derrama sobre nós A água do amor O Espírito De Deus Nosso Senhor Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Bate no peito aqui As vezes No meu peito As vezes No meu peito Bate um coração De pedra Magoado Frio Sem vida Aqui dentro Ele me aperta Não quer saber De amar Nem sabe Perdoar Quer tudo E não sabe Partilhar Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Peça pra Jesus Essa transformação Jesus Jesus Manda teu Espírito Para transformar Meu coração Faça o sinal da cruz Sobre os seus lábios Isso E diga pelo sinal da Santa Cruz Que da minha boca Diga isso Pelo sinal da Santa Cruz Pelo sinal da Santa Cruz Que da minha boca Que da minha boca Não saia maldição Não saia maldição Não saia crítica Não saia fofoca Não saia fofoca Não saia nada Não saia nada Que possa prejudicar o meu irmão Que possa prejudicar o meu irmão Lava Jesus Lava Jesus Lava com teu Espírito Senhor Lava com teu Espírito Lava também com teu sangue Lava também com teu sangue Como diz o Salmo Ponde Senhor Uma guarda Sobre a minha boca Uma sentinela Que Jesus Nesta oração Coloque uma sentinela Sobre a minha boca Mas sobre a sua também Sobre a nossa Para que nós Não sejamos instrumentos Do mal Como eu costumo dizer Secretário de Satanás Eu chamo assim Tem gente que Às vezes Faz o papel do secretário Porque Deixa-se usar Ponde Senhor Como diz o Salmo Não me lembro qual Salmo Que é agora Mas o Salmo diz Ponde Senhor Uma guarda Sobre a minha boca Uma sentinela A porta Da minha boca Jesus Para que eu não seja Instrumento do mal Para que eu não seja Instrumento de destino Destruição Na vida das pessoas Guarda a minha boca Jesus Porque eu posso Destruir alguém Eu posso Menosprezar Eu posso humilhar Lava Jesus Com teu sangue Preciosíssimo Senhor E que toda Maldição que eu Proferi Como nós rezamos Pela minha boca Que pelo sangue De Jesus Pela graça Do Espírito Senhor Desfaça 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 Onde quer que ela Tenha ido Porque as palavras São como o vento Que vão se espalhando Como as penas Como aquela história Das penas Que vão se espalhando Pelo vento Que as minhas Senhor As minhas palavras As minhas críticas Que eu espalhei Que foram pelo vento Jesus Só o Senhor pode Novamente reunir Só o Senhor pode cancelar E eu peço Isso hoje Jesus Cancela As palavras De maldição Por mim Proferidas Por mim Rogéria Cancela Jesus Anula Senhor Pelo poder Do teu sangue Pela força Do teu espírito Senhor Obrigada Jesus Obrigada Senhor Bendito Seja Senhor Nós te louvamos Te bendizemos Senhor Porque a tua oração Hoje Libertou muitas pessoas Que estavam amarradas Com as palavras As maldições E que também Estavam proferindo Coisas que elas Nem queriam proferir A boca estava ali Vomitando Mas que depois Da oração Você percebeu Senhor Põe uma cancela Na minha boca Uma guarda Eu não quero destruir Ninguém Senhor Obrigada Jesus Rogéria Vamos completar Esta oração Que nós fizemos Vamos Cumprindo aquilo Que Jesus Nos mandou Ele disse assim Abençoe Aqueles Que vos Amaldiçoam Então quero convidar Você a fazer agora Uma oração De bênção Por todas as pessoas Que um dia Te amaldiçoaram Ou pessoas Que você amaldiçoou Mesmo sem querer Mas que aquelas Palavras Carregadas De feridas De sofrimento Acabaram gerando Essa maldição Diga assim comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu agora Abençoo Eu agora Abençoo Todas as pessoas Todas as pessoas Que até o dia de hoje Que até o dia de hoje Cruzaram o meu caminho Cruzaram o meu caminho E que lançaram Sobre mim E que lançaram Sobre mim Palavras de maldição Palavras de maldição Eu abençoo agora Jesus Eu abençoo agora Todas as pessoas Todas as pessoas Que um dia Que um dia Querendo ou não Querendo ou não Eu amaldiçoei Eu amaldiçoei Pelas minhas palavras Pelas minhas palavras Eu abençoo agora Jesus Eu abençoo agora Jesus O meu pai Eu abençoo Os meus filhos Eu abençoo Jesus Eu abençoo Os meus amigos E vizinhos Eu abençoo Jesus Eu abençoo Os meus colegas De trabalho Eu abençoo Jesus Eu abençoo Os meus irmãos De comunidade Meus irmãos De comunidade Que esta benção Nesta hora Jesus Nesta hora Jesus Reverta Reverta Todos os efeitos Todos os efeitos Negativos Que um dia As minhas palavras Produziram E eu te peço Jesus Perdoa-me Porque um dia Eu fui instrumento do mal Mas me ajuda Por sua misericórdia Bondade e amor A partir de agora Ser somente O instrumento Da tua bênção Na vida das pessoas Que convivem comigo Ou que cruzam meu caminho Em teu nome Jesus Nós pedimos ao Pai Esta bênção Pela intercessão De nossa Santa Mãe Maria Amém Estenda as suas mãos Também para os pedidos de oração Vamos rezar Pedindo a Jesus que abençoe A cada uma das pessoas que estão aqui Nossa oração continua Eu sempre assumo as pessoas Que estão e que entram em contato Comigo nas redes sociais Assumo os meus irmãos doentes Mas hoje eu quero pedir a você Que você reze Esse Pai Nosso Essa Ave Maria Por todos esses pedidos Que aqui estão Que essa multidão de pessoas Espalhada pelo Brasil Pelo mundo também Agora interceda Por todos aqueles Que nos pedem oração Pai Nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Obrigada Jesus Nós te louvamos Nós te bendizemos Nós te adoramos Jesus E te glorificamos Jesus me mostrava uma pessoa Que está esperando o transplante De um rim E já faz muito tempo Que você espera esse transplante Jesus colocava no meu coração Para dizer para vocês Transplante já está às portas Não tenha medo Confia Confia Ele já está chegando Obrigada Jesus Bendito seja Amém Amém Muitas graças derramadas nessa hora O Senhor vai colocando o nosso coração E é pouco tempo ainda Diante de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer A gente vai sentindo Tendo as emoções E o Senhor vai se revelando A todos aqueles que abrem o seu coração Que abrem a porta aí da sua casa Que ligam a TV Porque para nós aqui Canção Nova Quando você liga Sintoniza na TV Canção Nova Ou até mesmo conecta na TV Canção Nova Você está abrindo a porta da sua casa E nos dando a liberdade de entrar E de aí com você a gente rezar A gente motivar você para uma vida nova Porque é para isso que nós existimos E eu quero hoje Te motivar Já que você abriu a porta da sua casa Para que nós entrássemos nesse dia Te motivar A adquirir os nossos produtos de evangelização Hoje de forma especial Eu quero te apresentar o livro O Espírito Vem em Auxílio A Nossa Fraqueza É um livro Do padre Anderson Marçal Eu acredito que você escuta Reza conosco Nesse clamor do Espírito Muitas pessoas ainda não tiveram Essa experiência com o Espírito Santo Se já teve Está precisando acordar Está precisando aprofundar Então adquire este livro O Espírito Vem em Auxílio A Nossa Fraqueza Não sei se você Mas eu me encontro Em muitos momentos de fraqueza E que eu clamo O Espírito Santo Para que ele venha em meu auxílio Então adquire este livro Como também O livro da Rogerinha Mulheres Curadas Transformando a Dor Em Vitórias O meu CD O CD do Sapo E você nos ajuda A chegar ao 100% De evangelização Estamos iniciando este mês E você já pode aí Fazer o seu algo a mais Ou a sua contribuição Adquirindo os nossos produtos Obrigada Juliana Agradecendo aos 82% Vamos aplaudir Obrigado sócio Canção Nova Bem feitou Deus lhe parque E vamos receber a benção de Deus Não é padre? Nós vamos pedir ao Senhor Que nos abençoe Porque o Senhor só nos dá benção Mas eu preciso nesta benção Exortar de maneira muito especial Você pai Você mãe Cuidado com as palavras Que você dirige aos seus filhos Todos nós podemos falar palavras de maldição Mas se tem uma palavra de maldição Que cai muito forte E pode mudar o destino de um filho É a palavra de um pai e de uma mãe Assim como uma palavra de benção De um pai e de uma mãe Muda o destino de um filho Amém Então cuidado Mesmo que você fique nervoso Irritado Cale a sua boca Desculpa dizer assim É preferir você calar a sua boca Do que dizer uma palavra Que vai ser muito prejudicial Na vida do seu filho Pai e mãe Cuidado com suas palavras O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Derrama a tua graça sobre mim Transborda a tua unção e o teu poder Recria a minha vida toda em ti Nas águas do teu amor Derrama a tua graça sobre mim Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play